Fala povo bonito, Eric MTD aqui com vocês trazendo mais um vídeo E novamente aqui com o Naruto Slugfest Galera, eu já estava jogando aqui, estava no level 13, certo? No vídeo que eu mostrei Porém eu vim aqui e peguei o personagem novamente, o mesmo personagem aqui, a menininha que eu gostei E consegui aqui renomear, certo? Eu acho que a primeira vez que eu peguei eu não vi que dava pra renomear Eu fui agora e renomeei, agora está lá o Eric MTD E vamos iniciar aqui também, agora as missões vão voltar do começo A única coisa que não vai ter no vídeo é a boss battle do Sasuke, né? Que é o começo lá, o Naruto contra o Sasuke Mas tem vídeos aí no Youtube ou qualquer coisa eu posto que eu também já tinha deixado gravado Mas vamos iniciar aqui, após a intro dessa batalha aí do Naruto e do Sasuke Aí a gente iria para a Lube com o Naruto, certo? Aí a gente joga uns minutinhos com o Naruto e depois já entraria o personagem Que seria o nosso próprio personagem, certo? Agora sim, Eric MTD ali, rapaz! Eu estava jogando com outro personagem, mas o nome estava nada a ver Eu não percebi que dava pra trocar o nome Então vamos mostrar um pouco mais do jogo pra vocês Agora vamos ver as missões aqui Galera, esta forma aqui seria, que nem eu falei Passa a boss battle, você joga um pouquinho com o Naruto e já pega o seu personagem aqui Não tem muita coisa que se perdeu aqui, certo? Então vamos aqui no começo Personagem com o level 5 Na verdade é level 1, né? Tem que desbloquear o level 5 Então vamos para a primeira missão aí Ah, o local não posso ir para a missão por ali Bora! Eric MTD aqui com vocês, trazendo mais vídeos de Naruto Vamos explorar um pouco esse game aqui É, já a UPA aqui no comecinho Só de falar com a Tsunade A primeira missão, se eu não me engano A gente vai jogar aqui Que é contra o Kakashi, né? Que é o começo do Naruto Shippuden Quando a Sakura e o Naruto lutam contra o Kakashi, né? Que é o treinamento Então bora lá Ping, mano Galera, olha aquele ping 162 mil Mano, estava Mano, estava 1690 e poucos ali o ping Meu Deus Sorte que o jogo não cai Que nem eu falei para vocês A conexão fica ruim A conexão cai Mas você continua no jogo Isso é muito bom Porque se dependesse da conexão boa Para jogar essa beta Eu estava na roça Vamos lá As missõezinhas iniciais aqui A gente anda para caramba aqui Que nem eu falei para vocês Dá para conhecer bastante a vila Porque é mal o rolê O rolêzão O pessoal aqui, caramba Vamos com a porra Passamos no meio Nossa, vários ninjazão monstro aqui Olha o tanto de ninjas, mano Parece os ninjas da chuva Caralho Ih, pior que Olha lá Olha a bandana deles Mano, que suruba desses ninjas aqui Deve ser missão de NPC Segue o Narutinho Onde nós vamos, Narutinho Onde nós vamos, Narutinho O Naruto parou O meu personagem parou aqui também Tá cansado, Naruto? Vamos embora Ah, na escadinha dá uma paradinha Que brisa Mano, do nada Olha o estilo desses malucos Parece de outro anime Estilo Yakuza, caralho Ih Mal brisa Esse personagem da ideia É Yakuza Essas porra aí, mano Tá pedindo para expandir aqui Tá pedindo para usar aqui os itens já Para a gente ficar um pouquinho mais forte Se não, não dá certo Se aqui não dá, não dá É só tinha esse Já não tem mais nada Pronto O Naruto aí com cara de quebra-queixa Com o cara de tapioca, né Mas tá bonito o game Tá bonito Que nem eu já tinha falado para vocês No outro vídeo Está top Isso é louco Os joguinhos de celular Tá embaçado Meu, imagine daqui uns tempos Se os joguinhos de agora Já tá Top desse jeito Cadê a Sakura? Olha a Sakura ali Tem que pegar a Sakura Sakura inútil Haruno Bora Sakura Equipar aqui que no começo Não tem jeito Tem que já Ir pegando os itens aqui Já dá para liberar isso aqui Deixa eu ver Ó Boa Vamos liberar aqui também Demorou Fica boladão Usar mais um aqui Fechou Bom, agora Vamos treinar, né Agora vamos para a batalha aqui Dar uma treinadinha Mano Aquele meu vídeo O primeiro vídeo que eu postei aí Que eu lutei contra o Choude Eu estava com o level baixo Meu Deus Choude e Borboletão Me deu um cacete, mano Mal prejuízo Tá porra O pessoal está tudo Treinando aqui Passando no meio de tudo Aqui Estamos nem aí O pingue A conexão está desse jeito Até que está bom Ó A cutscenezinha Com o Kakashi Ih, bateu bad no pessoal Ih, Sasuke bateu a bad Porra, Kakashi Se também fala de Sasuke é foda É bom jogar um jogo diferente E tecnicamente novo aí Que ele vai lançar ainda E ainda que faz parte da história Do Naruto Shippuden Porque a gente acaba lembrando um pouco, né Vamos aqui matar os clones Das sombras do Kakashi Cadê Kakashi? É bem nostálgico jogar isso aqui Que a gente vai lembrando a saga do Naruto Shippuden Vamos ver até onde vai essa beta, né A saga Até onde a gente vai Lembrar e ser nostálgico Vamos dar um Esse aqui Boladão Bora, Kakashi Ixi, esse aqui Não pegou, não Agora vai vir o Kakashi Boladão Agora é ele mesmo Não é clone, não Bora Cadê? Sai, você é louco Ia pegar o Shippdoro de mim ali Caramba, esse meu outro ninjutsu aqui, meu Complicado, hein Só pula, não pega Ah, ele usou o ninjutsu dele do livrinho Safado Não, 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 não Puta, tomei o Shippdoro Tomei Ó, esse aqui não pega Vamos ver Pegou agora Boa Puta, ele me deu de novo esse ninjutsu Esse ninjutsu do Kakashi Ele vê o livro E aí você bate E ó, se lasca Era muito legal No Naruto Ninja Storm Tinha o cheat dele E em outros jogos tinha Ele começava a ler o livro Aí você batia Pegava na No ninjutsu dele Missão complete Derrotamos o Kakashi Tamo boladões Bora Vamos voltar lá pra Lube Eric Eric E aqui com vocês Trazendo mais novidades De games de Naruto Galera Não se esqueçam E o Zetsu, mano Que top Galera Não se esqueçam De comentar Deixem nos comentários Aí se estão gostando E o likezinho Olha aqui, mano Na moral Pra o tanto de NPC Que tem E o pessoal Tudo online aí Na Lube Com ping e VPN O jogo tá muito bom, viu Era pra tá bem pior Olha lá O ping ali Sempre em 300 506 Opa Vamos de volta aqui Ah Ah, ele sempre pede Que nem no Dragon Ball Ele vai pedir aqui Pra usar A cura Não tem jeito Fechou Vamos pegar aqui A recompensazinha Demoro Depois eu mostro Mais do menu Pra vocês Fazer um vídeo Só mostrando Um pouco do menu Certo Vamos pra próxima Missão aqui Que aqui a gente Não pode parar Eu quero mostrar Um pouco mais Desse game Aqui Naruto Naruto Bora Naruto Tenho Agora a gente Vai comer um ramen Uh Deu até fome Quero um ramen Também Eu tô com fome Olha o ramen Aí mano Chico Saudades Miojo Eu quero um miojo Alguém mais Quer um miojo O Rock Lee lá atrás Treinando como sempre Ah tá Peraí Deixa eu ver Um negócio aqui Recruit Vamos A gente vai comer Aqui Agora E a gente come o ramen E libera o Rock Lee De suporte aí Pra ajudar a gente Nas missões Rock Lee é o primeiro A ser liberado Pra gente adicionar aqui Como suporte Certo? Ok Agora O Pazinho Rock Lee Ataque Eu vou dar um upgrade Pronto Ok Se bem que eu nem consigo Vamos aqui no outro Ninjutsu Ninjutsu dá Boa Deixa eu ver Uma coisa Só apertar Trein Na Ninja Insuficiente Tá Tá faltando um item Aqui Então é isso Rock Lee já está Comigo aqui Olha ele aí Rock Lee já faz Parte das missões Agora Galera Realmente Aqui o jogo Começou do início Certo? Tá tudo certinho Ainda bem que eu peguei Esse outro personagem De novo aqui Que aí deu pra me colocar O nomezinho ali Ó Né? Que tava o nome nada a ver No outro personagem Eu falei Mano Eu nem vi Eu acho Eu nem percebi Eu não sei se é o primeiro Não dava pra alterar o nome mesmo Aquele nome estranhão Mas beleza Agora tá top Dá pra pôr a bandeirinha também Pra quem quiser Tem a bandeirinha do país Quer ver? Onde que é agora? Aqui ó Tem uma bandeirinha aqui Sinalizando do lado do meu nome Tá vendo? Aqui ó Em cima do item Você pode digitar aqui Brasil Aí a bandeirinha vai ficar lá Bonitinha Aí todo mundo sabe o seu país Tá vendo? Vamos para a próxima missão aqui Vamos correr Como eu falei Não só esse jogo Como Dragon Ball O mapa é bem extenso Pra quem quer jogar E se divertir bastante Você pode jogar manual Certo? Sem ativar as missões aqui E explorar bastante o mapa Tem bastante lugares Pra explorar O jogo é muito bom Quase ninguém tá conseguindo jogar ainda Como eu falei pra vocês Depende do código Eu dei muita sorte de conseguir Pra poder trazer vídeo pra vocês Aqui foi muita sorte mesmo Se eu conseguir outro código Eu vou dar aí pra vocês Mas infelizmente Ainda não consegui Olha as outras bandeirinhas ali É Então enquanto não lança A versão global galera Que vai lançar este ano E se eu não me engano O jogo vai ser realmente Também pra nós Legendado em português aqui Todas as missões Interface e tudo Então vai ser bem bacana Enquanto não lança Vão acompanhando aí No meu canal os vídeos Espero que vocês gostem E só vamos Segue a Sakura Haruno Tinha um ranço da Sakura Que só Deus na causa Viu? Quando eu pensei que No começo do Shippuden Que ela finalmente Deixou de ser inútil E ia ser foda Realmente Só foi a luta do Sasori Que mano Ela foi incrível E depois continuou sendo Uma chata inútil Puta que pariu Viu? Desculpa aí Quem gosta da Sakura Mas meu Deus Se vocês acham Que a Sakura também Só enche a linguiça Comenta aí Porque Tirando a luta do Sasori Que foi foda E que eu falei Ae Finalmente a Sakura Vai ser top O Kishimoto Não quis Deixar A Sakura Foda Não mano Se bem que Tem a missão do Orochimaru Que também é Daorinha Né Ela também foi legalzinha Mas Infelizmente A Sakura Não caga no cheiro Na moral Essa é a real Opa Vamos andar aqui E aí Como é que eu faço Aqui Bom Bom Tá indo Não Puta Ihhh De novo De novo Era pra me Pro outro lado Pera aí Não E aí Não Eu falhei Já era Da outra vez Eu fiz essa missão Aqui Não mano O que acontece Galera Tem que ir equilibrando Ali até chegar No topo Com o Chakra Só que eu apertei Errado E já era Ihhh Deixa pra próxima Galera Eu tinha feito Da outra vez É porque Eu tô aqui No emulador Aí só tem a setinha Pra esquerda Ou pra direita Aí eu apertei Pro lado errado E perdi Eu sou inútil Cai do tronco Não consegui Erick Ninja O culto Da aldeia Da moita Não passou não Mas faz parte Faz parte Era só equilibrar Ali até o final Da árvore Dava um pouquinho Mais de XP Mas não dá nada Vamos seguir Com as missões Aqui Olha o tanto De gente online Isso não deve ser Nem a metade Ainda Porque o servidor Deve aguentar Realmente todo mundo E também Pra Porque já tá Cheio desse jeito Não ia caber mesmo Mas eu quero ver Aqui a versão global Quero ver isso Muito mais cheio Quero ver os brasileiros E tudo aí Vai ser Muito da hora Jogar com todo mundo Só corre Pessoal aqui é fitness Manu Se liga Cada missão Cada rolê Iruka sensei Mano Esse Iruka sensei Tá meio judiado Com esse nariz Tudo bem Que o nariz dele Já é grande Mas mano Olha isso As cutscenes Estão legalzinhas Erick MTD Aqui com vocês Galera Vai comentando Comenta bastante No vídeo Meu É que como eu falei Pra vocês Eu jogo jogo Meio baixo Pra gravar Mas velho Eu tô com uma personagem Feminina E do nada Ela chega e fala E aí E aí E aí Iruka Vamos ali Fazer um treinamento Com a voz grossa Olá Quer ver Mano Tá bugado Olha isso Sensei Eu não tenho Friquito Mano Você é louco Isso é a brisa Isso é brisa Porque o personagem É feminino Na hora que você Escolhe lá A voz É toda feminina Mas nas cutscenes A voz fica de homem Eu sou o Traveco Eu sou o Traveco Eu sou o Traveco Vamos pra próxima Aqui que eu tô chateado Nem sabia Era menino ou menina Vamos aqui pra próxima missão Eu acho que a gente vai lutar Com o Iruka agora Que é o treinamento Ixi Lutar com os caras aqui mesmo Tem que matar sete Bora Já vamos usar o Rock Lee Vem Rock Lee Bora lá Eric MTD aqui com vocês Bata, bata, bata Todo mundo Nem jutsu neles Cara, eu gosto muito De personagens com espada Na moral Pense em qualquer jogo Que eu jogo Personagens de espada Eu acho muito da hora Olha aí o Iruka Iruka Iruka, judiaram de você Você já não era bonitinho Mas você tá mais feio aqui Mano Na moral Eita porra Não Iruka não vai me dar dano não Sai fora Vamos cacetar o Iruka Sem dó nem piedade Sem dó nem piedade Iruka Foi mal Sai, me pegou no ninjutsu Sai me deixou, me pegou no ninjutsu Safado Mission complexe É, no começo é tudo bem facinho Tudo de boenas De boenazinho, né Tranquilinho Claro, multiclones das sombras Mas nem dá pra perceber, né Iruka Porque no anime também Nem mostra As habilidades do Iruka sensei direito Ele também parece um papel no anime Tem uns fillerzinhos, mas Mas o Iruka é legal O Iruka é topzera Mas ele podia ser um personagem mais foda, né Mas beleza Vamos voltar lá Que a gente completou mais uma missão Eric, me tendo aqui com vocês Com vídeos de Naruto Slough Fast Mobile Vamos usar isso aqui Já vamos usar tudo E correr pra missãozinha Galera, na verdade Para o vídeo não ficar tão longo Eric MTD vai ficando por aqui Eu acho, hein Vamos só entrar aqui Na maleta Na bolsinha E ver aqui Pegar as recompensas Aqui, ó Boa Tem aqui também especial Aí É disso que a gente gosta Os itens pra gente poder upar Bom, galera Eric MTD vai ficando por aqui Se gostaram do vídeo Não se esqueçam de avaliar Se vocês querem mais vídeos Comentem aí Eu não sei quando vai acabar a beta Mas enquanto eu estiver aí Eu vou tentando trazer vídeo pra vocês Certo? Não tenho muito tempo de gravar Mas na medida do possível Vou trazendo Vou ficando por aqui Vocês são foda E até mais Com mais vídeos De Naruto's LogFest Valeu E tchau